Olá gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um tour pela minha casa, mas o que que ocorre? Olha a cara da pessoa que já vai bagunçar a minha casa! E vou gravar do jeitinho que está, viu? Ó, 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 flagrante, flagrante, flagrante! Vou gravar do jeitinho que está pra vocês verem como é o dia a dia. Meus amigos estavam sempre falando, Priscila, eu chegava na sua casa, sua casa estava toda arrumada quando o Valentim ainda era um bebezinho, né? Está sempre arrumada, organizada, já já minha filha tem seis anos. Porém, ela tem o cantinho dela de brincar, que é o quarto dela. Então, após o crescimento desse rapaz Valentim, eles mudaram, invadiram a minha sala, e agora não tem uma sala praticamente, né? Quando eu vou receber visita, a gente arruma, né? Quando acontece de receber visita, a gente faz o que? Arruma a casa. Mas, enfim, vou mostrar aqui pra vocês a minha casa do jeitinho que está. Aqui nessa parte aqui, tinham vários porta-retratos, mas Valentim já deu um jeito de tirar e estão passando os porta-retratos pra cá e começou a ficar assim, né? A gente adequando a casa por causa da criança. Enfim, é aqui onde boto as chaves, né? Nossas chaves todas aqui dos apartamentos, da casa de praia, né? Eu botei uns espelhinhos aqui, mas aqui não está do jeito que eu quero ainda. Aqui ficam os porta-retratos, mas eu pretendo mudar esse imóvel aqui. Aqui é o meu sofá, né? Eu vou gravar de frente depois pra ficar melhor. E aqui nós temos a sala. A gente mandou fazer aqui esse armário, né? Agora, essa parte irritada, a gente colocou espelho. Eles considerem isso aqui, viu? Televisão. E agora vamos pra varanda. A varanda, a gente também colocou outra televisão na varanda. E colocamos essa cadeirinha aqui porque ela aguenta mais chuva, né? Aqui esse imóvel, a gente vai ter que dar um jeito nele. E também quero sugestões, o que a gente pode fazer. Porque aqui não tem reiki, ó. A gente não colocou reiki. Aí começou a molhar e começou a... Era novinho isso aqui, gente. Começou a molhar e começou a deteriorar. Então a gente vai ter que trocar esse imóvel. Eu estava pensando em colocar alguma coisa assim, ó. De inox. Pra ver se não estraga tanto. Enfim, vou mostrar pra vocês aqui agora a minha sala de jantar. No momento agora está assim. Não arrumei pra poder mostrar a vocês como é no dia a dia. Porque realmente no dia a dia não fica arrumado. Então aqui eu coloco minhas coisas do trabalho. Porque eu sou advogada, né? Coloco minhas coisas do trabalho e tal. Quando eu venho trabalhar em casa. E quando eu tô no escritório, essas coisas não ficam aí. Porque eu levo tudo isso pro escritório. Aqui esse lustre que a gente comprou na internet. Gente, esse imóvel aqui a gente também mandou fazer. Ó, repara. Já tenho que mandar chamar o rapaz pra consertar. Pra consertar porque... Aí já soltou aqui, né? Duraram aqui e soltou do lugar. Mas eu vou chamar o marceneiro pra poder consertar ainda hoje. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês agora a cristaleira. A gente fez um vidro espelhado aqui. Pra não dar pra ficar vendo. Só que lá dentro tem uma fita de LED. E quando a gente liga dá pra ver tudo. Eu vou filmar aqui de frente pra vocês verem. Pronto. Virando a câmera. Aqui é a cristaleira. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Aqui. E aqui. Só que já tem uma pequena baguncinha aqui, ó, gente. As coisinhas de Natal. Umas máscaras que não sei como foram parar aí. Enfim. Vamos arrumar também e destralhar essa parte. Mas aqui tem coisas de... De mesa posta, né? Que também tem outro lugar pra guardar esse. Tá aqui, não sei porquê. E dali tem uma fichinha de LED. Quando a gente liga a noite, dá pra ver essa parte espelhada aqui. Ela meio que desaparece. Dá pra ver tudo por dentro. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro. Aqui eu coloquei no corredor algumas fotos. Na parede da família. Aqui também. Aqui tinha outros foto-retratos que também já... Valentim já tirou, né? Que ele gosta de ficar olhando. E aí ele já tirou. Aqui é o quarto de Jade. Do jeitinho que tava. Que ela saiu pra... Pra ir pra... Pra... Estudar, né? Fazer as atividades de casa. Tipo uma espécie de banca. Eu vou depois virar a câmera e colocar pra vocês de frente pra ver como tá. Quartinho dela. Vou fazer um vídeo de frente. Então, gente. Aqui é o quarto de Jade. Tem essas prateleiras laterais, né? Que também tá precisando de arrumação. E eu vou fazer um vídeo depois arrumando o quarto de Jade. Organizando, né? Aqui. São as bonecas. A gente começou a organizar. Ela ama colecionar essas coisas de McDonald's. Né? Então, eu comecei a colocar em potes. Aqui, pessoal. São outros brinquedos de McLunch também. Que a gente começou a organizar nesses potes. Tem jogos lá em cima. Aqui é o guarda-roupa dela. Bom, esse monte de coisa aqui. Ela que cola, né? Adesivo, essas coisas. Aqui é a casa da LOL, que ela brinca. Né? Essa casa daqui a gente comprou na internet, viu, gente? Ela é de, tipo, uma madeira. Então, ali tá até o negócio do dia do índio de Valentim. Pra você ver a bagunça, né? Aqui a gente vai colocar uma cabeceira pra ela. Ainda tô escolhendo a cabeceira. Assim como a cabeceira do meu quarto. E a cabeceira do quarto de Valentim, meu filho. E esse gatinho aqui parece de verdade, né, gente? Mas não é nó, é de pelúcia. Fofinho demais. E aqui é o banheirinho de Jade. Coloquei um quadrinho na porta. Escrito toalete. Toalhinha, né? Chuveirinho. E a penteadeira, né? A pia. Com os produtinhos que ela usa. Aquele perfume ali, por um acaso, é meu. Que ela gostou e pegou pra ela. Também tem uns hidratantes. Secador de cabelo. Aqui tem uma escadinha. Essa escadinha aí. É pra ela escovar os dentes, né? Enfim, esse foi o tour pelo quarto de Jade. Aí, depois eu vou fazer pra vocês um vídeo. Por isso que eu tirar um monte de coisa desse guarda-roupa aí. E dar uma organizada. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha a bagunça, gente. Muito bagunçada as tiaras dela. Vou fazer um vídeo. Qualquer coisa vai mostrar essas tiaras organizadas. O guarda-roupa dela também tem muitas tiaras. E muitas chuchas. Mas vamos lá. Aí, saindo aqui do quarto de Jade, nós temos o quarto de Valentim. Que é esse aqui. O gabinete. Que também não tá muito organizado. Aqui tem meu violão. Eu deixei impressora aqui. Aqui tem uma mesa, né? Que por um acaso tá no quarto de Valentim só hoje. Mas aqui tem uma mesa. E a gente vai organizar isso aqui também. Botar tudo no lugar. Depois que ficar tudo organizadinho. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui a gente coleciona esse quadro com as viagens que a gente já fez. Não estão todas riscadas não ainda. Aqui é um quadro com as moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Aqui meu marido ganhou essa camisa de Soteudo, né? Jogador do Santos. Aqui é o quarto de Valentim. Tá uma bagunça. Eu tô aqui pensando se eu vou mostrar pra vocês ou não. Mas eu vou mostrar. Enfim. É isso aqui. Tem a escrivania que não é daqui. É lá do gabinete. Que tá por aqui de ousada. Porque a gente recebeu uma visita. A visita que iria trabalhar. Então a gente colocou a mesa aqui pra poder a visita usar o computador, né? Televisãozinha de Valentim. Ali a cama de Valentim. Que é cama de casal. A gente optou por cama de casal. Falta a cabeceira de Valentim, né? Que a gente também tá mandando fazer. Estamos escolhendo só o material pra colocar ali. E aqui o guarda-roupinha de Valentim. Que também essa parte de cá tem muita coisa minha, viu gente? As três últimas portas desse lado aqui. Que são de Valentim. A gente tem o banheirinho de Valentim. Aqui. Saindo daqui do quarto de Valentim. Tem o meu quarto. Né? Aqui. A gente também tá fazendo a cabeceira, né? Que ainda tô escolhendo o modelo. Se eu vou querer ripada ou cabeceira normal. E aqui tem um colchão que vive aqui, né? Que já de mais Valentim, quando acordam de noite, sempre vem pra o quarto da gente. Então, não tem jeito, né? Melhor botar o colchão no chão do que dormir apertado. E essa cama é uma cama queen. Então, ela já é um pouquinho maior. Mesmo assim, não dá pra nós quatro, né? E aqui tem esse armário lateral. Esse armário lateral aí... Eu guardo minhas bolsas organizadas, né? Depois eu vou fazer um tour pelo armário de bolsa. Organizada não, gente. Tá uma bagunça também. Aqui a gente tem o nosso guarda-roupa. Nosso guarda-roupa tem esse cartaz pregado aí por vida também. Que é pra... Já de ficar estudando. E quando estiver aqui com a gente. A gente fica fazendo perguntas pra ela. Formando sílabas. Porque ela tá na pré-afabetização. E aqui, do lado de cá. Nesse lado do cartaz. É o lado... Meu lado, né? Das minhas roupas. As duas primeiras gavetas são minhas. E a do outro lado, a de Rafael. Só que eu ainda tenho roupa no guarda-roupa de Jade. Duas postas do guarda-roupa de Jade. E duas roupas do guarda-roupa de Valentim. E ali o maleiro, né? Bom, essa porta aqui do guarda-roupa. Perceba que ela... É tipo como se fosse a metade, né? Porque senão não daria pra abrir por conta do ar-condicionado. Que só teve como colocar aí. Não teve jeito. Então, a gente fez ela assim. Essa é a forma. Tá baguncinha ali também. Precisa ver consertada. E aqui é o meu porta-joias. Que depois eu vou fazer um tour pra vocês sobre o meu porta-joias. Ah! Isso aqui, gente. Essas mesinhas de canto de cama. A gente coloca de costas. Porque se as crianças ficam abrindo e pegando as coisas do meu marido. E ficam do lado de cá. Carregando. Aqui também ventiladorzinho, né? Tá quando o calor não estiver tanto. E também a minha mesinha de canto fica aqui. Que deveria ficar ali, mas não fica por causa do colchão. Faltou mostrar pra vocês o banheiro do meu quarto, né? Aqui a bancada. Também. Eu deixei algumas coisinhas assim de maquiagem aí também. E é isso. Depois eu vou fazer um tour pela cozinha. Pra vocês verem como está a cozinha. Neste exato momento. Vamos retornando. Ah, tá. Aqui tem uma varandinha também. Aqui tem uma pequena baguncinha. Estacionamento de bicicleta e carrinhos. E cadeirinhas. A baguncinha de Valentim que já está ali. Eu vou dar um jeito de mudar esses minutos. Esses meninos pra outro cômodo da casa. Porque minha sala é uma brinquedoteca, né? Como vocês podem ver. E aqui é a cozinha. Do jeito que tá na bagunça. Que também precisa de um destralho urgente. Né? Eu tô tentando ser minimalista, mas não consigo. Então, a cozinha. Olha como está a baguncinha, né? Aqui meu isoforte, né? Que não podia nem fazer propaganda do meu suplemento. Os pratinhos e tal. Precisa arrumar esses armários. Aqui em cima também precisa de uma arrumação. De estralhar muita coisa. Pra ver se fica uma cozinha daquelas de cinema. Não é de cinema, né? Cinema não. De cozinha organizada. Sem nada de tralho. Não é minimalista. E eu quero que essa cozinha se torne minimalista. Então, depois a gente vai fazer aí um destralho da cozinha, viu? Prestem atenção. Fiquem aí acompanhando o meu canal. E se inscrevam. Curtam. E deixem seu like nesse vídeo. Aqui. Os sapatos... Os sapatos do nada brotam aqui e ficam aqui. Né? Ali é a cadeirinha que a gente colocou pra poder trocar o sapato. Roupas no varal. Máquina de lavar. E aqui é o quarto da funcionária. Eu não vou mostrar lá dentro que ela tá. Aqui atrás dessa porta tem uma cama. A televisãozinha. Mas também tá precisando de estralhe aqui. Ali em cima também. Então, voltando aqui. Voltamos para a sala. E faltou mostrar aqui o lavabo, né? Tá faltando a toalhinha ali. Coloca uma toalhinha. Aqui. O lavabo. Né? Uma plantinha ali. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar aqui a realidade, né? Do meu dia a dia. Sem maquiar a casa. Sem deixar a casa organizada. Pra vocês verem mesmo como está. Eu gostaria de ter feito esse vídeo antes. Porque aí vocês iriam ver como tava tão lindo, sabe? Com o centro. Com a mesinha aqui. Com fotos. Mas, né? As crianças foram dominando a casa. Ocupando todos os espaços. E agora a gente vai tentar colocar elas no espaço mais adequado. Eu tô pensando lá em um gabinete. Fazer brinquedo da boteca lá. Ou botar esses brinquedos lá. Ou cada um no seu quarto, né? Seria o ideal. Mas, enfim. Deixa o seu like nesse vídeo, viu? Por favor. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações. Porque aí você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. Que vai ter vídeo de destralhe da cozinha. Onde eu vou tirar muita coisa. Deixar a cozinha mais minimalista, sabe? Com as bancadas mais limpas. Destralhe de guarda-roupa. De crianças. Do meu. De estralhe de brinquedos, viu? Então, fique de olho aí. Que vocês vão gostar. Pelo menos vocês vão dar risada, viu? É muita loucura. Eu vou também fazer um vídeo da minha cristaleira. Do meu porta-joias, viu? Então, já fique ligado aí no meu canal. Por favor. Beijinhos.